Então, não há um global, não há um novo brawler, não há um novo moda de jogo Ah, eu vou ter que dizer... Algumas novidades... Então, a expectativa era muito grande para esse update, muita gente esperando conteúdo novo, brawler novo, talvez um novo modo de jogo Se vocês forem lá assistir nossos palpites no último vídeo, a gente também apostou que ia ter conteúdo novo, que ia ter ao menos um brawler novo E nesse sentido ele foi bem resumido pelo Lex Se você prestar atenção, ele disse... Não tem brawler novo, não é lançamento global, não tem novo modo de jogo Então, para quem está com grandes expectativas no novo update, isso é um uf! É realmente um soco no estômago A comunidade está furiosa com o Supercell E eu diria um pouco com razão, porque eles faltaram um pouco de comunicação com a gente Por outro lado, essas mudanças que eles fizeram da perspectiva de desenvolvimento Elas realmente levam muito tempo, porque eles tiveram que refazer muita coisa, não é Cristina? Exatamente, foi uma mudança de acordo com eles, bem trabalhosa Para a gente parece uma mudança pequena, mas como ele falou, levou bastante tempo Então, uma das maiores mudanças que vai ter no jogo é que ele vai deixar de ser retrato para ser paisagem Ou seja, antes a gente jogava com o iPad e o iPhone na vertigal E agora a gente vai jogar na horizontal, como a gente joga o Clash of Clans, por exemplo Exatamente E uma coisa que a gente acertou também foi a questão do campo de visão, não é? É verdade, que antes tinha uma grande desvantagem, né? Quem jogava assim com brawlers de longo alcance no iPhone não tinha uma visão maior E quem jogava no iPad não tinha essa vantagem E agora vai ser o mesmo campo de visão para os dois Exatamente Mas tem uma novidade que o Cláudio tem, que não foi divulgada É isso aí, agora aqui no nosso canal, onde você vai descobrir as coisas que não estão no Brawl Talk E mesmo em outros lugares, você tem que constar em vários lugares diferentes para você conseguir coletar essas Aqui você tem todas as informações em um lugar só Então, no Brawl Talk, o Lex menciona especificamente que agora você vai conseguir enxergar Em todos os dispositivos você consegue enxergar a ponta do alcance da Piper E eu assistindo o vídeo que vocês estão vendo aí, a gente mal consegue ver a ponta do alcance do Colt Eu perguntei a ele, o Lex, como é que é essa questão do alcance da Piper? Porque no vídeo a gente nem consegue ver direito a do Colt E tem certeza que vai dar para ver a ponta lá do alcance da Piper E ele confirmou para mim, não, realmente a gente estava errado nesse aspecto Não vai ser possível conseguir ver a ponta lá do alcance da Piper Ela vai ficar cortada mesmo Porém, não vai ter nenhuma desvantagem entre iPhone e iPad Vai ser o mesmo campo de divisão nos dois Então, por extensão, se o da Piper vai ser cortado Eu vou assumir também que o do Brock e o do Ricochet Você também não vai conseguir enxergar a ponta ali O que é, de certa forma, um prejuízo para quem joga com esses Brawlers Porque você vai ter que ficar tentando adivinhar ali Onde é que o cara está para você acertar os tipos Mas, por outro lado, quem está jogando no iPhone não vai ter essa vantagem, né? É, não existe a vantagem mais, a desvantagem agora para os dois lados Vai ser bem interessante essa questão de você enxergar o mapa de lado a lado Eu achei isso uma coisa positiva, pelo menos Vamos ver como é que o meta vai evoluir com isso agora Novas estratégias devem surgir porque não vai ser fácil você correr ali pela lateral escondido Todo mundo vai poder ver onde você está entrando E, inclusive, se você for pensar numa Piper, você pode mudar o uso dela, né? Em vez de você focar em quem vem de cima Você pode ir com a Piper aqui, por exemplo, para a esquerda Mais para um canto do mapa e atirar lateralmente Nos Brawlers que estão no outro lado do mapa Ou seja, assim você vai poder utilizar todo o potencial de dano dela Outra mudança radical que eles fizeram Foi no sistema de controles Principalmente para quem gostava de jogar com TAP TAP morreu Vai ser uma desvantagem muito grande para esses jogadores Foi mal aí, Power Bang Então quem usa TAP vai ter que aprender a jogar com joystick E mesmo quem usa joystick não vai ter uma vantagem tão grande assim Porque eles estão adicionando um segundo joystick Se vocês prestarem atenção no vídeo aí Na direita tem um joystick vermelho Que é o que você vai usar para poder atirar, mirar e atirar nos outros jogadores Então você não vai simplesmente guiar com TAP mesmo Ou com o dedo para você poder mirar onde você vai jogar Jogar na garrafa do Barley Ou atirar mesmo com a Piper Vai ser com joystick Então vai ter um período de adaptação Mesmo para quem usa joystick Como foi mencionado no Brawl Talk Pelo Ryan Que pessoalmente disse que levou alguns dias para poder reaprender a jogar E o próprio Lex também comentou no vídeo Que se você espera que vai ter o mesmo desempenho imediatamente Quando começar a jogar depois do update Isso não vai acontecer Vai ter um período de adaptação Eu pessoalmente recomendo e vou fazer isso Assim que sair o update Jogar um pouquinho com bots E ir aprendendo os controles Antes de você poder entrar Jogar com nossos mini-accounts Ou jogar com as minis também pode ser Antes de você entrar em partidas reais Antes de você se acostumar com os controles Então é uma ideia boa que a gente está dando aí Outra coisa, informação que não está no Brawl Talk Não vi também em nenhum outro lugar Esse conteúdo em português Vai ter um mapa novo no Smash & Grab De acordo com o Coach Corey Então pelo menos tem um tipo de conteúdo novo Não vai ter novo Brawler Nem novo modo de jogo Mas pelo menos um mapinha novo nós vamos ter No Smash & Grab Vamos ver como é que vai ser esse mapa Então vamos dar uma sacolida no jogo Eu acho que eles deviam lançar mais mapas também Porque começam a ficar muito repetitivos Eu acho que no próximo upgrade eles devem fazer isso Provavelmente, né? Talvez porque esse foi pequeno Parece pequeno para a gente Como a gente falou Mas para eles foi uma mudança grande, né? Verdade E a questão do lançamento global, hein, Cristina? Eles não lançaram Mas eles deram uma esperança nova, não foi? É, então Ele não vai ter o lançamento global ainda Mas Eles falaram que já estão bastante satisfeitos Com o jogo E que não vão lançar ainda Porque eles querem avaliar Como a comunidade vai receber Essas mudanças Mas eu acredito que até Junho No próximo update Talvez Talvez Eu acredito que sim Vai depender da receptividade, né? Do pessoal Porque por enquanto Está todo mundo tacando pedra na Supercell Se você Sober inglês Olha lá o Reddit O pessoal está odiando Nem Nem receberam o update ainda Já estão odiando e tacando pedra Na Supercell Porque ninguém Ninguém impediu essas mudanças Mas como a gente falou antes Eles são muito perfeccionistas Acho que eles não iam fazer Uma mudança grande Que talvez trouxesse Muitos É verdade Muitos problemas Assim Para o jogo Mas é a questão também O jogo está em beta Então é a fase deles Querem experimentar É Se Penso eu Meio difícil eles voltarem atrás No modo retrato Mas talvez a questão do joystick Vamos ver Vai depender muito da receptividade E do feedback Que a comunidade passar para eles Exatamente Se todo mundo odiar Todo mundo xingar E começar a sair do jogo Logicamente eles vão Eles vão reverter Ou vão fazer alguma mudança No sentido de voltar Trazer esses jogadores de volta Outra grande mudança que vai ter Sistema de upgrades Vai mudar pela terceira Pela segunda vez O sistema de upgrades de Brawlers Antes você tinha os LX Agora Você tem os tokens E o sistema de comprar pins Beds Medalhas Crests E o Star Power E Agora eles resolveram simplificar O que eles disseram No Brawl Talk Foi que esse sistema Era muito complexo Muita customização E Segundo eles Para jogadores Mais novos No jogo Era confuso Eles decidiram simplificar E fizeram um sistema Parecido agora Com o do Clash Royale Ou seja Você Tem Os Brawlers Por nível No caso de nível 1 Até o nível 10 E você Upa O Brawler inteiro De uma vez Em vez de você escolher Se vai upar O Super Se vai upar o ataque Se vai comprar um Crest Não Você upa o Brawler inteiro De uma vez Recebendo 5% A mais Em todos Em todas as características Do Brawler Do nível 1 Que é o Brawler Zerado Sem nenhum upgrade Até o nível 10 Que são Eu acredito que 45% São 45% Em relação ao nível 1 Então Nesse sentido Você percebe que Está evoluindo A distância Entre um Brawler Inicial E um Brawler Full Que no começo Da primeira versão Era 25% A diferença Na segunda versão A atual 35% E agora vai ser 45% Ou seja Cada vez mais difícil Para Um Brawler Uma pessoa Que não tem um upgrade Nos Brawlers Competir Com uma pessoa Que tem um Brawler Full Seu Brawler Que vai No caso De 0 A 50 Você vai ter Uma correspondência Entre o nível Final Do Brawler Por exemplo Se você tem um Brawler Full Você vai receber No final das contas Um Brawler Full Depois do Update E creio eu Que pela tabela Mais 700 chaves Que vai ser equivalente A 7 caixas Para você abrir Se você tem um Brawler Como alguns dos meus É Que eles tem tudo Menos o Star Power Eles vão ser convertidos Para o nível 9 Ou seja Não vão ser Full E vão receber Mais algumas caixas Então Nesse caso Teria que ocupar Para o nível 10 E a partir do nível 9 No caso Você já pode ter o Star Power Também Que ele pode tanto vir Numa caixa Como também ser comprado Na loja Uma das novidades Da Supercell Eu não sei Qual a moeda Que vai ser usada Para comprar Esse Star Power Se vai ser Com moedas Se vai ser Com chaves Se vai ser Com gemas Eu acho bem provável Que seja com gemas Eles querem Eles querem incentivar O pessoal A comprar gemas Para poder ocupar Seus Brawlers Última novidade É Cancelamento dos Boosters Quem tem Booster Quem tem Booster ainda Como eu e Cristina Esses Boosters Vão ser cancelados A gente até que pegou leve Eu só tenho Mais um mês e meio Eu acho De Booster Mas teve gente Que quando soube Que eles não iam mais ser vendidos Comprou 2 anos De Booster Antecipadamente Então acho que Estava criando Um problema Para Supercell Na desvantagem Dos outros jogadores Com relação a eles Que iam continuar ganhando Muito mais recursos Com os eventos Do que os outros Então eles decidiram Cancelar os Boosters E restituir O que você gastou Em gemas No sentido de Cada dia de Booster Que você tem Você vai receber 4 gemas Então galera É isso aí Se vocês gostaram Do vídeo Dá um like E segue nosso canal Deixe seus comentários Sugestões Que nós vamos discutir Comente aí Comente aí Que a gente quer saber O update Muita gente está decepcionada Não vou dizer Que eu e Cristina Também não ficamos um pouco A gente tinha Aquelas expectativas Do conteúdo novo Mas a gente está Com a mente aberta Vamos ver Eu estou um pouco Contrariado com a questão Dos dois joysticks Para falar a verdade É mas de repente Vamos ver Vamos ver como é que Aguardar e Aguardar e aí Quando sair o update A gente faz um vídeo Com o nosso julgamento aí Do que a gente está achando Falou galera Até a próxima